Os donos de bares e restaurantes aqui do estado, eles solicitaram ao governo do estado uma flexibilização no horário de funcionamento dos bares e restaurantes agora para o sábado por conta do dia dos namorados. Eles querem que esses estabelecimentos fiquem abertos até mais tarde, né, até às 11 horas da noite, até às 23 horas. Só que atualmente o toque de recolher, ele vai e começa, né, às 21 horas na maioria das cidades e eles querem estender o horário de funcionamento desses estabelecimentos. Eles alegam que é o momento para aumentar as vendas e alegam que se houver mais medidas restritivas, poderá haver aí um prejuízo maior ainda para a categoria. Vamos acompanhar esta solicitação na reportagem do Israel Espíndola. O setor de bares e restaurantes é um dos que mais emprega no Brasil e foi o que mais atingido pela crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. E para reverter essa situação, o setor espera com grandes expectativas da melhor data, o dia dos namorados. A expectativa é muito boa, né, o setor está sofrendo muito, né, ultimamente, por causa da pandemia, o toque de recolher, né, e a culpa praticamente está sendo nossa, né, do comércio noturno, então a gente está dificultando muito para nós, muito mesmo. E a expectativa é uma das melhores, né, o dia dos namorados para o comerciante noturno, para o restaurante, é o Natal dos restaurantes, né, é o dia que mais enche, que dá mais fluxo de pessoa, é o dia que todos os comerciantes noturnos de restaurante, eles esperam, aguardam essa data para que tenham um lucro maior. Na cozinha, o lema é mão na massa, isto porque, neste restaurante, espera receber 90 casais. Os pratos já foram definidos para agradar os enamorados. A decoração fica por último, movimentação mesmo é na cozinha. Afinal de contas, a data do dia dos namorados é o Natal para donos de bares e restaurantes. Ah, e todos os protocolos de biossegurança serão adotados para receber os casais. O empresário espera tomar um fôlego, já que vem amargando prejuízos, sendo que o último levantamento realizado pela Abrasel, realizado no início de maio, foi apurado que 77% trabalharam no prejuízo. E em abril, 75% demitiram funcionário nos primeiros meses do ano. A gente investe muito, porque vamos decorar todo o ambiente, mesas decoradas, luz de vela, então o investimento é alto. Então, por isso que nós esperamos que tenhamos bastante pessoas no nosso restaurante. Espero que não impacte tanto esse toque de recolher que está prejudicando muito. Oito e meia da noite nós temos que fechar as portas. Então, é isso aí. Esperamos que dê um lucro muito grande, porque o comércio já está sofrendo bastante. Então, é isso aí. Considerada a melhor data do ano, o dia dos namorados ainda traz incertezas para bares e restaurantes, que aguardam resposta à solicitação de mudança no horário do toque de recolher, passando de 21 horas para as 23, nos períodos de 9 a 13 de junho. Isso daí é muito, né? Assim, graças... A Brasel tem lutado muito por nós aí, nesse segmento, né? Sabendo do sofrimento dos dons de restaurante, né? E está impactando muito, muito mesmo, né? Esse tempinho, quando estava 10 horas, já tinha melhorado, o fluxo já tinha vindo muitas pessoas, porque fica difícil, né, Israel? Se as pessoas saem 6 horas do trabalho, até ir na sua casa, tomar um banho para poder vir, aí ele vai ter meia hora só para ficar no restaurante. Então, isso daí prejudica muito mesmo. É extremamente, assim, muito importante que ficasse pelo menos até as 10 horas, né? Lutamos que seja para 11, né? Porque é uma data que a gente tem que tirar o prejuízo, né, desses últimos meses aí.